Ei pessoal! Duas horas depois... Literalmente! Chegamos! Já estamos vendo, Juan. Será que a Juan entra? Entra não. Olá, minha amiga! Olá! Tudo bem? O que nós fomos fazer naquela cidade? Ah, não sei! Você estragou suas paredes que passaram. Deixa a melhorar lá. Mais à frente? Sim, depois daquele carro. Ah, tá. Vamos lá. Depois. Pessoal, já estamos aqui na casa do Juan. Já conversamos, colocamos os assuntos em dia. E agora vamos comer! Vamos comer! Oi! Como era? Asas! Oi! Asas e hamburguesas! Quanto tempo no Brasil? No Brasil, a primeira vez, seis meses. E a segunda, oito. Então você já pode falar em português. Um ano, mais ou menos. Um segundo. Ele, Deus, está indo embora. Apresenta? Não, eu quero que você apresente a todo mundo aí. Bom, aqui estamos em nossa casa senhor Rodas, na Colômbia. Fala em português. Em português, bom. Portuñol. Sim. Aqui estamos com meu cunhado, meu sobrinho, a Judy. Como se vê cunhado? A Judy é a companheira de viagem. É a companheira de aventuras. De Twingo. Fazendo aqui uma água panela gelada para que vocês possam experimentar. O que é uma água panela? Água panela de rapadura. Rapadura com limão e água bem gelada porque estamos em um lugar muito quente. Muito quente. O lugar mais quente da Colômbia. É, pode ser dos mais quentes. Aqui, muito perto, um povo que se chama Jerusalém registrou a temperatura muito alta. 43, 44 grados ou 45, eu acho que foi. Hace poucos dias. Mesmo? Já necessitaram todos. E aqui então tem água gelada, rapadura e limão. E o que é que o nosso amigo, vou lembrar o nome, Andrés, trouxe para nós outros? Vamos mostrar. Eles têm um empreendimento que se chama Sweet Wing, que seriam alitas dulces. Ou seja, asas. Asas doces. Asas doces. Asas doces. Asas de galinha. De galinha, de frango. É feita com panela ou na panela? Tem panela as asas? Miel e barbecue. Miel e barbecue, aí está. Que bonita! Olha só. Eu pedi panela, eu pedi asa, não foi? Não. Eu pedi asa. Armas e papas. Mas não foi dito isso não, viu, Sá? Senão ninguém ia pedir outra coisa. E mais o que chegou aqui para nós? Hamburguês, Sá. E aí, aí hamburguês. Nós outras vamos comer hamburguês. Deixa eu falar com a Cris. Ô Cris, você lembra quando que a gente encontrou com esse casal no Brasil? Onde foi? Sim, a gente se encontrou em Palhoça, que fica bem próximo a Florianópolis. Foi em janeiro de 2018. É isso? Ficamos acampados no final de semana, não? Todos os dias. E depois nós fomos para Florianópolis, né? Acho que antes... Ah, fomos antes? Antes. Depois, fomos à Praia do Papagayo. Sim. E aí ficamos, acho que uma semana. Uma semana. Isso. E depois, fomos a cada uma das nossas aventuras. E eu o que mais lembro de vocês, é que vocês dieron para nós um mercado muito legal. A gente foi aprovisionar e quando vamos pagar, você falou, não, eu pago para vocês. Aí você disse, se soubesse, tinha comprado mais. É uma boa lembrança deste casal. Mandioca frita. Mandioca. Mandioca frita. Mandioca frita. Mandioca frita. Em Colômbia seria chuca. E... Hamburgo? Hamburgo de carne de res? Sim. O que é carne de res? Carne de... Como é? De gado. De gado. Gado. Aqui não se fala vaca, né? Sim, vaca, boi. Não, boi não. Carne de vaca. Não, boi não. De res. De res, mais bem. Sim. Não, está res de vaca. Sim, mas a carne de res é de res. Olha o treinamento da Bianca. A Bianca está treinando para correr. Ela está treinando para comer. Você precisa comer carboidrato para correr amanhã de manhã. Ah, certo. E o Twingo Sudaca? Como está? Ah, muito bem. Muito legal. Tem mais um integrante? Ah, sim. Cadê? 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 Andamos com um cachorrinho que se chama Marley. Oh, Marley. Marley. Oi. Olá, Marley. Marley. Oi. Tudo bem, Marley? Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Você sabe falar? Você fala em português. Não. Têm que aprender? Não, claro. Agora sim. Muito obrigado. Manda um beço para o Brasil. Manda um beço para o Brasil. Manda um beço para o Brasil. Fala um beço. E saluda ao Brasil Saluda ao Brasil Muito bom Você já está pronto? Já fez tudo aqui? Sim, podemos colocar aí Então fala um pouquinho da sua história Mas ajude Vocês saíram daqui Era de onde? Bogotá? De Bogotá Nós somos de Bogotá, a cidade capital de Colombia Que fica três horas aqui do Ricaurte Em espanhol? Depois põe os títulos Não, não, não Em português Bom, a gente saiu em 2016 Em julho de 2016 A uma aventura por América do Sul Percoramos a Ecuador Perú, Bolívia Fomos a Argentina Mas na Argentina Chegamos a Paraguai E aí Paraguai visitamos por primeira vez Brasil Por o lado de Foz do Iguazú Sí Aí fomos até Rio de Janeiro E pegamos hacia o sur E entramos a Uruguai Depois de Uruguai Percorrimos toda a Argentina Para chegar a Ushuaia Al fim do mundo E depois Chile Desde o sur Hacia arriba De volta Quando veníamos de regreso Voltamos de regreso Do sur para a Colômbia Voltamos a Uruguai E aí pegou a pandemia Em Uruguai Então, dois anos Em Uruguai Ficamos fechados por as fronteiras E não teve problema com a imigração Esses dois anos? Não Nos dieron residência uruguaya Que por nosso lado A imigração foi positiva E o carro Estou com um congelamento Em quanto à legalidade Ah, entendi Depois de pandemia Que passou? Depois de pandemia No Entramos ao país mais grande De Sudamérica Ah, do Brasil Do Brasil Do Sudamérica No, depois de pandemia Terminamos o nosso recorrido Que era fazer Brasil Para volver a Colômbia Então, recorrimos todo Brasil Por a parte de a costa Sí Desde... Sí, de norte a... De sur a norte Hasta salir Embarcarnos para hacer Manaus Mandar o Twingo Por barco Por todo o Amazonas Para chegar a Colômbia A Leticia Então entrou O Twingo Entrou pelo rio Amazonas Exatamente O primeiro barco Saliu Saiu de Belém Do Pará Até Manaus Em Manaus A gente queria entrar Por Venezuela Mas em esse momento As fronteiras com Colômbia Estavam fechadas Então não foi possível De Manaus Fuimos a Leticia Dos barcos Aí levávamos 13 dias De navegação E em Leticia Outra balsa Até Porto Assis Colômbia E aí sim pegamos estrada A estrada de Porto Assis Llega Llegação Mais ocupada Cheio Ah, mais cheio Mais cheio Então vai ser muito mais gostoso Sim Do lado contrário Do lado contrário Do lado contrário De Leticia Porto Assis Vão vacios E é muito mais barato Entendi Mas pode Mas só Ela vai Vocês não podem ir Nessa balsa Têm que pegar Um outro barco Ou avião Isso Entendi Agora vocês Quando encontram com a gente A gente fez Alguns vídeos Vários vídeos Na época Era 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 no nosso antigo canal A gente perdeu Deixa eu ver se eu lembro A história de vocês Você era Engenheiro De produção Engenheiro eletrônico Engenheiro eletrônico Mas Com mais trabalho Na parte informática Ah sim E você era Publicista Publicitária Publicitária E aí agora vocês voltaram Estão trabalhando Na mesma profissão Sim Seguimos trabalhando Com toda a parte De redes sociais E tudo isso Não quer voltar Para ser uma publicitária Nem um engenheiro Ah Não E os próximos projetos Bom Agora queremos chegar A Alasca Unir A punta sur Que já fomos De Nushoia Com a punta de Alasca Esse é nosso projeto Próximo E não sabemos Em que Em Twingo Em o que seja Mas O objetivo É Llegar a Alasca Entendi Aí pode seguir Nuestro canal Isso que eu ia falar Como é que Twingo Sudaka Viajero É O Twingo mais viajero Del mundo Ah é E o Twingo Vai vender Não Vende Não Os sonhos Não se vende Vai fazer o que Com o Twingo Vai parar O museu Ele vai descansar Um pouquinho Mientras a gente Vai E dá a volta A Alasca E depois Vamos ver Vamos contando Isso Então Eu vou deixar Na descrição O canal de vocês As redes sociais Para o pessoal Continuar vendo vocês Ok E vamos comer Porque senão O Luiz Come tudo Continua conversando Continua Pessoal mais um dia Acordamos aqui Na Colômbia Na cidade de Algueria Ricaurte Cundinamarca Ricaurte Cundinamarca 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 É a Provincia O departamento Que a capital É Bogotá É a mesma Região Cundinamarca E em Ricaurte É terra caliente Tomamos muitos jugos Isso que eu quero mostrar Isso aqui é uma fruta É um tomate de árvore Se chama tomate de árvore Assim a fruta E é doce ou não? Ácido Ácido Para quitar O ácido De la cáscara E o fazem Com cáscara Ah sim Antes de Trituar Mas agora Solamente vamos usar No Brasil Não tem Não conhece? Mas eu acho Que se plantar Tem que dar Porque é de terra Quente Eu experimentei Eu plantei E a árvore Cresceu Mas Não deu fruta E não sei o que aconteceu Ela morreu Ah Ela sentiu saudade Da terra Da Colômbia Você chegou Esta semelha? Levei Ah Eu peguei no Peru Ah Sim Ela também Não sei Essa já é mais diferente Depois Ela vai experimentar E vai mostrar Para vocês Enquanto isso A Cli está aqui Toda feliz Do lado Do Marley Ô Marley Tudo bem? Tudo jóia? Tá Tá tudo jóia O que tem na boca Não Solta Solta No Suelta Suelta Marley Suelta Eso Suelta Eso Cansado Agora o processo Esse é o secreto Esse é o secreto O secreto É o secreto O secreto E ficar com a Sevilla Bom dia Bom dia Bianca Bom dia Bianca Agora vai O que é esse processo? Filtrar Para as semelhas Tem um cheiro forte Como chamam as semelhas? Sementes Sementes E não é filtrar Lá fala coar Coar Isso é coar É colar Coar 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 É um processo de filtrado De as semelhas Mesma coisa É colar Mas eu não sei Filtrar Filtro de café Já está com Azúcar? Já Está com azúcar Então você pode comer a semente Que está com azúcar? Mas não é boa Porque Se lena o apendice Ah, mesmo? Mesmo do tomate também O pessoal fala que O guajaba também Tinha sementes O guajaba O maracuyá Nós filtramos por isso Coamos Agora sim Só beber Coamos Está listo Coamos Vamos experimentar Vamos experimentar Primeiro Chris Acho que sim Está bom? Está bom Mais frio Eu gostaria Seria mais rico Mais frio Não, é só para experimentar Não, é para tomar Põe hielo Ah, podemos põe hielo Mas eu vou dar um pouquinho Não, dá um pouquinho Para Chris Quero ver a reação Suco de tomate De árvore Deixa aí no comentário Se no Brasil Existe algum lugar Que tem Chris, é para experimentar Beber tudo Muito gostoso Deixa eu ver Se é bom Não, não é frio Não, não é frio Não, não é frio Pega aí Nunca bebi Nada igual Gostoso ou não? Muito gostoso Como é que é aquele Quando o cara falava Na sua casa Diferente 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 Tem gosto de que? Parece que tem leite É Uma mistura de mamãe Laranja Será que é? Tem gosto O tomate não tem Nada a ver Nada Tem tempero Muito forte De cominho E aí o cominho incomoda um pouco Porque tem muito cominho Eu comprei só um pouquinho Se fosse pouco Só um pouquinho Para que experimente Acho que poderia ter menos cominho E o que é isso? O que é? Se chama tamal O café da manhã Para os dias domingos Especialmente Qualquer dia da semana Mas no domingos Especial Comer de café da manhã Tá mal No norte da Argentina Também tem esse nome Mas é completamente diferente Esse aqui é folha de banana Vale De banana É do Brasil Que é a pamonha Aqui Ah não É diferente É diferente Porque a pamonha é maiz Não há pouco maiz Pouco milho Esse não tem milho Esse tem arroz Ou massa Ervilhas Pollo Cerdo E riz E gado Entendeu, Grito? Mas esse que eu comia Falaram tamal Cheiro muito E é muito bom A massa de milho Com o limitado Que falava Luiz Que tem muito comido Sim Assim não Não comemos Não comemos Não comemos Ainda É diferente É Dessa E de café amanhã Essa mistura aí Basta de arroz Já tinha comido Nem visto Aí ele vem aqui E você vende muito As pessoas vendem muito Vendem muito Já se era acabado Na panajaria É Já Tocou ir a outro lugar Para comprar Então vamos Vamos colocar aqui Para provar Se quiser mais Me diz Arroz Normalmente Esse é de frango Não? Arroz Frango Cerdo Isso é como Chicharrão de porco Porco E riz Três carnes Aqui não tem riz Esse não Esse não Esse veio para Luiz Ovo Ovo Sim Ovo 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 Mas é uma muestra Porque normalmente Você come Um inteiro Para cada pessoa Para cada pessoa Sim Mas não sabia se vocês Eram de bom Era só para experimentar O sabor é parecido Com o que eu comi Muito cominho Muito Cominho? É, eles exageram Será que o cominho Era para você pegar Caminho? Não, eu estou com um pouco Não, eu não me gosto Não gosto? Me parece muito Muito E condimental Uma pergunta Qual é a comida Que mais gostou No Brasil? Por aqui falava A me gostou A canjica A canjica A canjica A canjica A canjica A canjica A canjiquinha A canjica A canjica A canjica A canjica De uma amarilla Amarela E outra Branca Branca Isso? A panoia Também Pão de queijo De Minas Pão de queijo Pão de queijo De Minas E a da costa Que parece uma A canjica Mariscos Vocês comeram Feijoada Ou não? Feijoada Aqui é Frijolada Frijolada Ou frijol Bandeja paisa É mais popular Por aqui E essas Você comprou Bandeja paisa Pira bandeja paisa Pura frijolada E churrasco no Brasil Comeram ou não? É, também É frijolada do sul É boa churrasco Também É rico E tapioca no nordeste Comeram? Também Tapioca de banana Quando a gente faz Quando a gente faz em casa Muito gostoso Muito melhor Como se chama A molacazuela? Que é em Salvador Bahia É um plato típico Tem muitos mariscos Tem muitos mariscos Para ele? Não É líquido Uma sopa Moqueca? Moqueca Ah, gostou de moqueca também? E quem não gostou? Quem não gostou? Comeu e não gostou? As coxinhas Que é comida frita Coxinha não gostou? É muita massa Não gostou? Não muito E o açaí também não gostou? Não É um açaí Não Doce ou o açaí de Pará? Comeu o açaí do Pará? Sim Do Pará não tem Não gostei não O açaí não Não, que comem com uma sopa Ou com um pescado Não As pessoas que comem doce Quando vão comer o do Pará Não gostam Não gostam Não gostei Há uma Também no nordeste Há uma massa Uma massa com camarões Ah, é o acarajê 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 não gostei Porque os camarões traem tudo Não limpam os camarões Com casca E o gosto não era E o tacacá Comeram? E quem? Qual? Tacacá Tacacá Não, esse eu não comeram Passou muito rápido pelo menos Se comeram, você não lembra de mim Sim, não lembro O que mais? A mim me cansou um pouco Tanto feijão Comeu muito feijão Não queria mais Nas viandas que vendem Todos os dias O simples é Feijão, pasta Macarrão e arroz Com frango Com porco Todos os dias Em barco Todos os dias O mesmo Mas vocês compravam no mercado E faziam na casa de vocês A comida Aí sim Aí era o mesmo tempero E o que vocês comem todos os dias? Arroz Muito arroz Na Colômbia É muito arroz E banana Vocês são quase goianos Esse é para eu Então agora não vou filmar mais Agora eu vou Bom apetito Pessoal Olha só Olha como está a cor do nosso adesivo A gente Trocamos de adesivo em 2018 Início de 2018 Esse carro é o Twingo É um carro que rodou no Brasil Por algum tempo Você que lembra do Twingo Que é um Renault Aí no Brasil Deixa aí nos comentários E eles rodaram toda O Sul-Américo O Sul-Americano O continente sul-americano Com esse carro Tinha uma barraca de teto Quando a gente encontrou Depois eles passaram Para um Um reboque E hoje Ele está Virou Peça de museu Que eu estou sabendo Que eles vão comprar Um carro novo Para ir para o Alasca É isso? Não esquecer A Carcomania Eu já mostrei O que esse está Precisamos trocar Porque você está muito pálido Não, mas aquele é história É história E esse carro não deixou vocês Hora nenhuma na mão? Não Recorreu tudo Beleza O motor Tudo muito bem Suspensão Porque você vai devagar também Despacito Vamos devagar Muito bom É isso aí Agora a gente vai deixar Esse casal por aqui Que nos deu um apoio E vamos seguir Para a Venezuela Para a Venezuela Não é Luiz Exatamente Estamos cerquitos? Cerquitos Está cerquitos Falta uns 700, 800 quilômetros Isso aí Não vi seu adesivo A história está aí Tchau Marli Que les vaya bien Gracias Até a próxima Até a próxima Tchau João É isso aí pessoal Uma passagem rápida Nós revemos nossos amigos Matamos saudade Foi muito legal E agora a gente vai partir Em direção Olha Algumas cidades aqui Da Colômbia Que ainda a gente não sabe Estamos indo em direção A fronteira com A Venezuela Estamos deixando aqui A cidade dos condomínios Na verdade a gente ficou sabendo Que aqui é uma cidade veraneia As pessoas vêm da capital Que é mais fria E vêm para cá Para aproveitar um pouquinho O calor Pessoal A gente agora Estamos passando aqui Na vila Acho que é a vila sim Que pertence É que Do mesmo Nome Aonde a gente estava Os condomínios Girardos 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 É Será que era Para ser Geraldo No Brasil Parece que é uma mistura De nomes Olha Se escreve Girardos E é o seguinte E é o seguinte Uma cidadezinha Um povo Um povoado Pequeno Que se transformou Num local Grande Pelos Tantos Edifícios De condomínios De condomínios De verão Coisas que a gente não entende Vamos atravessar aqui Vamos pegar A região do vale Do rio Madalena Hoje a gente vai andar Só em Baixada Pessoal Deixamos a cidade A gente achou Que era uma vila Mas é uma cidade grande E agora a gente está É um município Que ele falou É Estamos na região Do Alto Madalena Daqui a pouco A gente vai Margear um rio Que eu acredito ser O rio Madalena E vamos seguir agora Para esse vale O tempo está fechado Hoje pessoal Mas mesmo assim Está calor O povo não está nem aí Só Na bicicleta Estamos chegando Em mais uma cidade Dessa vez É Narinho Estamos aqui no vale Do rio Madalena E eu acredito Que a gente Vai passar Só do lado Vamos continuar Seguindo Temos muitas pessoas Andando de bicicleta Aqui nessa região É porque Baixo A gente está Numa grande Baixada Então A bicicleta Fica mais fácil É uma região Do agronegócio A gente vê Grandes fazendas Agora a gente está Vendo alguns Condomínios Mas A cidade está Aqui para a nossa Direita E seguimos Pessoal Como a gente Está descendo Aqui Próximo ao rio Madalena Que é o mais importante E maior rio Da Colômbia A gente vai passar Algumas informações Aí Para você É O rio Madalena Ele tem aproximadamente 1.543 km De extensão Ele nasce No departamento De Ula No sul do oeste Da Colômbia E em seu percurso Atravessa O país De norte A sul É Ele atravessa 11 departamentos Onde vive 80% Da população Colombiana E se produz 85% Do PIB Ele se estende Até chegar Em Pocas De Ceniza E desaguarda O mar do Caribe A 7,5 km De Barranquinha É navegável Em 990 km Desde Ronda Até sua voz Sua principal fonte É o rio Calca E sua bacia Ocupa 24% Do território Continental Do país Além disso A altitude Da Nascente É 3.685 m E a altitude Da Foz Zero Parabéns Bianca A Bianca aprendeu Com a mãe dela Gente Olha só A gente vê que tem Alguns balneários Aqui Na beira rio Que a gente Costuma falar E eu acredito Que hoje Nosso maior Percurso Vai ser em torno Desse grande rio Aqui da Da Colômbia A gente quase não vê Ele Mas ele está ali É porque tem Muita vegetação Vamos ver se a gente Consegue ver Um pouquinho Aqui pelo mapa A gente está bem Na beiradinha dele Está aqui Mas a vegetação Não deixa a gente Vê-lo Pessoal Chegamos num trevo Depois de 100 km E aqui a gente Pode ir para Bogotá Seguir para frente E ir para Ronda A polícia Está aqui Fazendo O seu serviço A próxima cidade É Ronda Aqui é onde Começa o rio Madalena Ser navegável Né, Bianca? Sim Pessoal Andamos aí 136 km Continuamos aqui Margeando O rio Madalena E agora A gente está chegando Na parte Navegável Do rio Que é Ronda Uma cidade Com 20 Eu acredito que Mais ou menos 25 mil pessoas O censo Que a gente viu Aqui Está bem Indefrasado E aqui tem Porto Olha Porto Zagar A cidade Fica Do nosso lado Esquerdo A beira Rio Do lado De cima É Montanha Vamos ver O que o Luiz Deseja Olha só Desce no aguinho aí Não tem como ficar aqui Mededinho É uma cidade Uma das maiores Eu acredito que seja A segunda Maior Maior E ela fica Ao litoral É isso? Não Fica No meio Mas é Calou Não é frio Que eu vou botar Depois eu vou precisar Altitude Fala pra você E aqui A gente está Com a temperatura Do momento 31 graus Sensação de 35 E já saímos da cidade Não a gente Ela fica Do nosso lado esquerdo Não dá nem pra ver Vamos ver se dá pra ver Alguma coisa Ela fica Entre as árvores Um pouquinho dela Também fica Do outro lado do rio Então bora lá A gente está passando Uma região muito deserta Não tem quase casa E lojas Tendas Nem gosto Nem nada Pessoal Andamos um pouco A gente vai atravessar O Madalena Lá na frente A gente vê Que tem uma ponte Bem legal Estalhada Talvez Seja a ponte Que liga O outro lado Da cidade A gente não sabe Se tem Outras fontes E que também Tem tamanduá Olha a placa Tem uma placa Que a gente está discutindo O que é que ela significa Parece dois olhinhos Eu já pesquisei Não encontrei O que significa Só que eu já descobri Meu pai já descobriu Mas eu não sei não Ela indica Que tem uma passagem De água Por baixo Um bueiro Que a gente fala Uma manilha Na hora que a gente vê Eu vou mostrar pra vocês E vamos provar Aqui agora A gente vai atravessar Pro outro lado Pelo jeito E vamos continuar descendo O vale do Madalena A gente está na região alta Do rio Madalena Estamos no Alto Madalena E aquela ponte lá Te lembrou que lugar? Ali lembra Um dos melhores Estados do Brasil Ponte de Laguna Rio das Ostra Também tem uma Cida ali Aham Eu lembrei de Rio das Ostra Essa laguna Fica onde? Fica em Santa Catarina Apertindo a divisa Com o Rio Grande do Sul É isso? E a vegetação pessoal Ela vem assim Variando Vegetação mais alta Árvores mais altas Depois mais baixas Parece uma floresta De transição Agora aqui É imponente Ponte Sobre o Rio Madalena Novo ponte de Ronda Se é nova ponte de Ronda Porque tinha Ronda Tinha outra Talvez No centro da cidade Que a gente não passou E aqui o Rio Ele é navegado Por isso a ponte é alta O primeiro porto Bem barrenta a água É, tem chuva na região O porto fica mais assim Muito bonito Tem um cara ali Tipo, guarda Pode ser um controle De um porto mais energético Na cabeceira da ponte Estamos passando agora Por outra ponte Isso aqui é o afluente Do Rio O Garino O Guarino É E aqui tem muito peixe Porque O pessoal oferecendo A gente passou por duas tendas Que as pessoas Vendiam de uma forma Muito diferente Vamos ver se tem Mais alguma À sua frente Porque quando a gente viu Já tinha passado Já tinha passado Eu vou adiantar Ele tem um surubim Feito talvez de fibra Igual? Igual de verdade Igual de que anda é grande E fica de pendurado E eles ficam balançando ele Ele entra dentro do asfalto E volta E alguém parou aqui Deu nada Deu na estrada E aqui parece uma região indígena Tem algumas placas Vamos ver o que nos espera Aí pra frente São A velocidade aqui é 30 Aê Passamos Perfeito É uma comunidade É uma comunidade Entra a esquerda Acredito que a venda do peixe Já se foi Pessoal E agora a gente está passando Por um lugar muito bonito Olha Diferente de tudo Que a gente vê E na estrada Por fazendas E ao fundo Aquela montanha lá Dando Tudo charme E aqui a zoaquinha tem uma sombrinha Eles cortaram as árvores Teve que deixar uma sombrinha ali pra ela Feita de palha E vamos nesse túnel aí de árvores E agora a gente está passando um pouco à frente Nesse lugar que vende várias coisas de comer Principalmente frutas E tinha uma placa que dizia salpicão O que será que é salpicão? Mas eu acho que é uma fruta também Não pode ser salpicão nosso Não, não é Mas eu queria saber Aqui tem o que? O que eles estão vendendo aqui? Ah, laço de couro, olha Mira Olá É Aqui É uma pequena vila Que está bem movimentada É, pelo jeito Retaurante O Luiz parou pra Abastecer La casa de pano de bono Cafeteria É isso aí pessoal A gente parou na cidade Abastecemos Compramos água A água custou 15 mil Pesos Bolivianos Mais de 20 reais aí Uns 20 reais Uns 20 reais aí O galão de 20 litros Que na realidade Quando eu passei pro meu Eu vi que tinha menos O galão deles aqui É 18 litros e 900 Talvez seja por conta da medida De Que aqui a medida Não sei se é diferente No peso eles vendem por libra Sim Cada libra é meio quilo E eles vendem também Gasolina não a litro Nem Vende a galões Que A gente gastou Ontem e hoje Depois que a gente abasteceu Muito mais depedagem Do que de combustível Acabei de fazer a conta Ficou 4200 De pedagem Meu Deus 190 A gente pagou 190 De Pedagem De pedagem ontem e hoje Até agora E de combustível A gente pagou Em 150 Mais ou menos Que foi 100 mil pesos É menos Então O combustível aqui é barato Mas Ninguém aguenta os pedágios Mas as estradas são boas É Não podemos Esquecer Nada é boas É melhor pagar pedágio Do que Furar o pneu Estragar a suspensão É Mas está cobrando caro Eles poderiam O próprio A própria população Falar do que deixa De ir a algum lugar Por quanto que os pedágios São caros Sim Então É Eles poderiam ter menos pedágio É porque tem pedágio Muito perto um do outro 20 quilômetros De pedágio Parece até São Paulo Mas vamos seguir Temos água E temos Huevos E Legumes também Que a gente comprou É Compramos Quanto que foi o ovo 14 mil 14 mil 30 ovos 30 ovos Que vai dar mais ou menos 20 reais Quase 20 né Sim Mas Você lembra mãe Enquanto que a gente tinha visto No Equador o ovo Foi bem mais caro lá Que a gente cheia pra ovo É Então a gente tem que ir vendo Uma coisa vai compensando a outra E no final dando tudo no mesmo E carne a gente não comprou ainda Aqui na Colômbia Não sabemos o preço E muita coisa a gente A gente tem A gente comprou na Argentina No próprio Chile No Peru a gente comprou alguma coisa De mercado 5 kg de arroz 5 kg de arroz 5 kg de arroz Ainda não abrimos o arroz no Peru Daquela região lá Que era produtora Dourada Lá Dourada Não Vai estar Dourada Pessoal a gente está chegando aqui Em Lá Dourada Ou A Dourada Só que a gente não entra na cidade A gente passa aqui pela Lateral Muito quente Mas vamos seguindo A gente seguir direto Estamos a 200 53 km No Medellín Isso aí O Luiz deu uma adiantada Nós paramos pra Comprar água Vamos ver se a gente apanha ele Apanhar é alcançar Se você não entende Esse palavreado Lá do interior do Rio Vina Pessoal a gente deu um giro Aqui por trás da cidade Fizemos um contorno E vamos voltar de novo Pro outro lado do Rio Madalena A cidade Ficou pra aqui atrás Aqui tem um pedacinho E aqui tem outra cidade também Noscacia E Porto Sal Salgar pra frente Tem muita moto É, essa cidade tem muita moto Aqui no Aqui na Colômbia É um lugar Muita moto E mais uma ponte Essa estrutura de ferro Dependo filmar E tirar fotografias Aonde? Ah, deve ser aqui Entrar ali E fazer isso Olha só pessoal Esse rio Aqui ele já está muito grande A estrutura da ponte Aqui também É incrível Ali tem comando aéreo De combate Ali embaixo É Força aérea E aqui ó É pra onde o rio vai Eu acredito que agora Nós estamos Uns 200 metros De altitude Vamos ver se eu acertei A Bianca vai ver aí Área militar 170 170 Medidas baixas Bianca Não é comigo Só na altitude Pessoal E a gente aproveita Sozinho Pra secar A roupa Que não seca Lá atrás E aqui Bianca Como você falou Que é proibido Tirar foto Filmar É a região Do exército Sim Espaço Alto oriente De acidentes Aqui tinha uma outra ponte Né? Aqui é o trem Ah, não Aí ó Olha que legal Tem uns aviãozinhos aí Que aposentaram E viraram museu E as motinhas Seguem Pessoal E olha Aqui é a entrada Da Poça aérea Poça aérea De um lado Tem um aviãozinho Aqui é outra cidade E do outro lado Outro Que legal Esse aqui tá levantando voo Aqui tem mais Restaurantes Na beira da estrada Lojas Carne A la Vianeira O que é esse? Meu Deus Deve ser na grelha É Tá bonito Mas vamos seguir Porque o Luiz Não parou Bastante tempo Que esse carro Tá Na nossa frente Olha só É o Renault 4 TL E tá Perfeito Olha Intacto Eu não sei o ano Desse carro O que é aquilo ali Vermelho A tampa do combustível Legal Mas ele tá firme aí 60 por hora Tá mais ou menos 70 por hora Mas vamos acompanhar aí Vamos ver até onde ele vai Pessoal Pessoal Agora a gente tá passando No Rio Negro Mas não é o que vai encontrar Com os Solimões Olha só Esse daqui Vai cair no Madalena Que está A nossa esquerda Já andamos 206 km 3 horas e 48 minutos Na estrada Hoje a média Do carro tá muito boa Porque só baixado Ele tá dando aí 13.9 E a média de quilometragem 54 km Por hora E vamos seguir Porque estamos indo devagar É Vamos indo aí Mais um pouco Depois a gente vai Subir Na cordilheira Oriental E uma curiosidade A cordilheira Ela vem Desde o Suai Atravessa toda a América do Sul A costa Todos os países da América do Sul Da costa pacífica E aí Agora Quando ela chega Aqui na Colômbia Ela se divide Em três E uma parte Ela vai Pra Bedelín E a outra parte Ela ficou antes Um pouquinho Já pegou o pacífico E essa ponta Que a gente vai Atravessar ela aqui Ela vai Pra Venezuela Ela cria Uma ramificação É isso aí Vamos continuar Aqui A pista está Aplicada Tranquilo A autopista Muito boa Agora a gente Está passando Aqui Por uma região De petróleo A gente já viu Vários daqueles Salles fala cavalo Não sei o nome Certo Mas vamos mostrar Aqui Pra vocês Ficam bem pertinho Aqui da pista Estão trabalhando Todos eles Funcionando E tem nos dois lados Após 313 quilômetros A gente vai pegar Uma outra Rodovia aqui Em direção agora Ao Oeste Vamos seguir firme Porque tem muita coisa Pra gente fazer ainda E eu acredito Que a gente vai Começar a subir Vamos deixar agora Pra trás O Rio Madalena Que veio Nos acompanhando Um pouco Tem agora Parou Os motociclistas Ali pra dormir Um pouco É cansado Pessoal Estamos passando Agora numa parte De arte Que é meio indígena É Pelo menos A construção A arquitetura Eles estão usando Telhado De palha Fica muito bonito Continua muito calor Acredito que agora Está dando uma sensação De 50 graus Nem o ar condicionado Está aguentando Imagina Parece que o Luiz Está de moto E tem um ventilador Eterno E continuamos Seguindo Para O Leste Acho que lá atrás Eu falei o Oeste Essa região aqui Tem muito Gado Isso Floresta A gente até confunde Achando que é A Floresta Amazônica Ali na frente Mais um telhado Feito de Feito de palha Está muito bonito Olha os boizinhos Estamos a 360 quilômetros Da divisa Da fronteira Com a Venezuela Pessoal A gente parou Aqui Está muito quente Hoje Paramos aqui Para poder Dar um descanso Para a Jumentinha Do lado aqui De uma búfala A gente está No local Que tem um hambúrguer Famoso aqui De búfala Tudo aqui serve De búfala O queijo O leite A carne E a Cris Está aqui na frente Mas a Bianca Já comendo O lanche E aí Cris Fala para nós Nós estamos aqui Comendo um lanchinho De búfala Mostra para a gente A Bianca já está acabando E o meu Já mordi também Mas alface Tomate Queijo De búfala E carne De búfala E é o seguinte Eu não pedi Porque eu estou confiando Que vocês não vão querer E o Luiz Eu já sei Que não come Não come carne De búfala Está liberado E aí Luiz Fala para a gente Do dia de hoje Está tranquilo Quente Abafado Deve estar Mais ou menos Uns 45 graus Umidade do ar 50% Isso aí eu posso Falar Porque eu tenho O medidor E como é que foi A viagem A gente já andou Uns 300 quilômetros Quase né Já Monótono né A estrada Não tem muito atrativo Mas a gente vai Curtindo um pouco Da paisagem Que vai mudando Passou de uma Pedaço que Parecia Bem o nordeste Bem árido Com cacto Algaroba Bem parecido Com o nordeste Depois começou A vegetação verde Mas o calor Continuou igual Isso aí Está muito abafado E o engraçado Que a gente andou Quase 300 quilômetros Do lado do rio A gente não viu o rio né É De vez em quando Vi ele um pouquinho É Isso aí Enquanto Isso a Cris Mas a Bianca Estão firme Retolando O Bichano Está aqui Do meu lado De boa Todo mundo Já lanchou Já tomou um suco E agora o Luiz Está bebendo Uma aguinha Com gás Diz ele Que para dar um gás Para o final da viagem Eu vou andar Mais quantos quilômetros Hoje Mais 100 101 E você estava falando De um De um lanche Que tem Na sua cidade É Na verdade Nem fica Em Paraúna mesmo Fica próximo Um distrito próximo Lá Chama Palmeú É um lanche Tradicional De Goiás Inclusive Foi Foi aprovada Uma lei Que tornou Patrimônio Imaterial Do estado De Goiás O lanche De pit dog E esse é especial Muito bom Quando vocês forem Lá Próxima vez Nós vamos lá Comer Um lanche Desse Show de bola Então está Está gravado Luiz Então vamos seguir Vamos aproveitar O calorzinho Enquanto não chega O frio Enquanto não chove Um eixo Um eixo